Eu sei que é foda falar essa porra aqui agora, entendeu? Mas foi ou não foi? Eu avisei ou não avisei? O Beraldo avisou ou não avisou? O IBL, o Kim, nós avisamos ou não avisamos? Nós avisamos ou não avisamos? Põe na Jovem Pan, que eu quero ver a cara daqueles filha da puta. Olha aí, olha a cara do bosta! Olha a cara do bosta! Nós falamos tanto pra esses merdas pararem com isso! Para de idolatrar! Para de se vender! Olha a cara desse bosta! Olha a cara do outro! Olha a cara desse merda aqui, ó! Quem foi que avisou essa porra? Quem foi que avisou? Quem foi que falou que mandou mensagem no WhatsApp antes das brigas, lembra? Antes de vocês irem ao ar, meter o pau na gente, falar, meu, tá fazendo merda, o Bolsonaro tá fazendo merda, tem que avisar, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Vocês fizeram o quê? É, não dá, não dá, não dá que perde like, que perde, perde popularidade, perde view. Fica aí com teus views agora, tudo comprado. Quero ver agora como é que vocês vão ficar sem a SECOM, seus bostas, seus vagabundos de merda. Nós avisamos pra caralho essa porra aqui, falou? Desde 2019, desde março de 2019, a gente vem avisando. A gente apanhou, 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 apanhou. A gente apanhou quieto pra caralho. Falando, não faz isso, não faz... Cadê o Constantino, aquele lixo? Vazou a conversa privada minha. É, não, é, é, pra pagar pau pro mito. Cadê agora? Cadê lá a jogadora de vôlei, Ana Paula? Cadê o bosta do Augusto Nunes? Vai lá, vai lá agora. Vai lá agora, Augusto Nunes. Vai lá com o Bolsonaro, com o mito. Fala, é, Bolsonaro, é, o PT voltou, né? Como é que o senhor deixou o PT voltar? Vai lá agora. Eu quero ver agora ao vivo esse caralho. Eu quero ver agora essa porra agora ao vivo. Vai, seu app de vídeos curtos.